Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje os reflexos do temporal ainda estão por grande parte da maior cidade do leste mineiro. Prefeitura e outros órgãos empenhados para restabelecer os serviços e socorrer os moradores atingidos. Na região nordeste, Teoflotone e Pavão na Rota da Chuva. Muitos estragos nessas duas cidades do Vale do Mucuri. Você vê imagens do que aconteceu em Teoflotone, na maior cidade da região nordeste. E junto com a chuva, hein? População deve se prevenir da dengue. No Vale do Aço, as autoridades estão preocupadas. Zipatinga vai receber semana que vem doses da vacina contra a doença. Ano letivo 2024. Pais e responsáveis pelos estudantes já estão de olho nos uniformes escolares. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.